Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma rabada na panela de pressão elétrica Uma delícia, maravilha! Então se você quiser aprender essa rabada, gostar dessa receita Se inscreve no canal, deixa um likezinho bem legal pra mim e ativa o sininho Pra estar recebendo as notificações das minhas receitas, né gente? Então vamos para a receita! Eu já coloquei a rabada pra dar uma selada na panela Agora eu estou retirando ela e coloco aqui na minha vasilha, tá? Agora eu tenho aqui, ó, bacon que já está fermentado e picadinho Vou colocar aqui pra fritar E o meu alho, tá gente? Enquanto frita aqui, eu provideci o restante dos ingredientes, tá? Bom gente, nosso alho já está bem fritinho, tá bem fritinho, ó Mais o bacon aqui Então eu vou colocar de volta aqui na minha panela, ó Rabo de bolo Ele foi fermentado E depois eu coloquei aqui ele na panela, né? Só pra selar Coloco ele aqui dentro Venho com meus temperinhos Cebola, pimentão, tomate Tempero que você gostar Cheiro verde Coloco aqui na minha panela Se você gostar de um sachêzinho daquele de tempero do Nordeste, você coloca Se você não gostar, você não coloca Vou colocar o sal Não vou colocar muito Depois eu vou colocar legumes aqui dentro Então não vou colocar muito sal Porque depois eu vou provar Ainda vou botar o azeitona E o bacon também já tem sal, tá? Vou tampar a minha panela por 30 minutos Vou colocar um pouco de água Que essa aqui é uma carne mais seca E eu quero ela com caldo Pra depois cozinhar O restante Agora Tampo E deixo 30 minutinhos aqui Depois disso eu volto pra mostrar pra vocês Como é que tá a nossa carne Eu coloquei 30 minutos e mais 10 40 minutos Então se você for colocar na sua Quando você botar aqui pra cozinhar Coloca logo no modo feijão Que é 40 minutos Você não precisa ficar tirando nada, tá? Tá aqui cheio de caldo aqui Tá bem cozidinho aqui, tá? Ele não tá desmanchando do osso não Mas é isso que eu quero Ele tá bem cozido Agora Eu vou acrescentar aqui Uma cenoura, uma batata Se você quiser colocar depois um agrião Também é bom Colocar um pouquinho de azeitona Aqui também Picadinha Se você quiser colocar um outro temperinho Qualquer outro Um pouquinho de chamichu também É a seu gosto Fica a seu gosto E agora eu vou colocar esses legumes aqui Pra cozinhar Cinco minutinhos Cinco minutinhos é o suficiente Tá, gente? Depois tem que É claro Toda vez que você for abrir a panela Antes você tem que Tirar aqui, ó A pressão, tá? Ela tem que estar totalmente Sem pressão Daqui a cinco minutinhos eu volto E mostro pra vocês Ó, já tirei o arzinho de novo na panela Deu cinco minutinhos aqui, ó Nossa, tá bobulhando Ó Tá tudo cozidinho Eu vou tirar daqui Ó, que coisa boa Vou botar na vasilha E já mostro pra vocês Ó, cheio de caldinho E eu não coloquei Eu coloquei um meio litro de água Só Não coloquei muita não, tá? Então Já vou mostrando pra vocês aqui Como é que vai ficar Já volto Olha só, gente Já coloquei aqui na minha travessa Olha Que maravilha Nossa, tá cheiroso Muito bom Que eu já experimentei Tá uma delícia Então Faz aí Muito fácil Na panela de pressão Elétrica É muito rápido E muito fácil, tá, gente? Então eu acredito que você não vai perder nada, né? Se você quiser Tirar totalmente a gordurinha Porque sempre tem uma gordurinha Por mais que você compre ele sequinho Eu geralmente Ou deixo É Assentar E depois tira a gordura em cima Ou então você vem com gelo E a gordurinha cola no gelo E você tira Tá bom? Beijo grande pra todo mundo E obrigado por assistir Então faz aí Que eu tenho certeza Que você vai gostar E a sua família Também, gente Tá cheiroso Agora eu vou comer, tá? Tchau 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 Tchau